Pessoal, encontramos aqui aquele fornecedor de calça lipo que tá todo mundo procurando, né? E tem outros modelinhos também, ó, de blazer, tem conjunto também na banca da frente aqui, que é o mesmo contato e com muita cor variada pra vocês, grade completa, tem modelinho também de vestido, olha como tá bacana e a gente vai conectar o preço desse monte de modelo variado aqui pra nossa amiga Vamos começar por esse modelinho aqui, estão pedindo demais, calça lipo, grade completa, PMG e GG Amiga, de quanto é lipo? 70 reais 70 reais PMG e GG pra vocês No tecido suplex power, né? No tecido suplex power Tem um zíper aqui na cintura, tá bom? Tem um detalhezinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês na cintura Olha que bacana Aperta a cintura Tem também modelinhos de blazer que vendem muito o ano inteiro Olha como tá chique e elegante esse modelinho de blazer O Maxi por quanto? Esse é R$35,00, quanto é essa coisa? O Maxi por R$35,00, também grade completa PMG e GG no tecido bengalini, tá bom? Tem um botãozinho na mesma cor do tecido Tem um bolsinho aqui do lado, tá bom? Muito bacana Tem mais cores dele, amiga? São essas aqui? Olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor Tem no preto, tem no branco, tem no verde militar Tem rosa, tem amarelo também Tem muitos tons pra vocês, de todas as cores Desse de onça é o mesmo preço? Tá R$40,00 R$40,00 o de onça Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó No manequim R$40,00 tanto o de onça quanto o de zebra também, né? O de zebra também, PMG e GG dele também? E grade completa pra vocês, tá bom? PMG e GG Pessoal, e tem também, ó Blazer no tecido alfaiataria Com botãozinho dourado Muito bacana também Muito elegante Por quanto, amiga? O de alfaiataria? R$50,00 Tem mais cores fáceis? Aqui pra gente dar uma olhada Ó, e tem muitas outras cores pra vocês, tá bom? Por grade também PMG e GG PMG e GG também pra vocês, tá bom? Tem mais um modelinho aqui No tecido neoprene Com blazer Cropped Mais a calça Com o botãozinho aqui, ó Na mesma cor do tecido Muito bacana Quanto que é o conjunto, amiga? Pessoal, R$90,00 Um conjunto completo pra vocês, tá bom? Tem mais um Tem mais uns modelinhos aqui do outro lado? Deixa eu mostrar pra vocês Conjunto no tecido No tecido ponto Roma Pra vocês Bolsinho dourado também, tá bom? Cropped O blazer Mais a calça Por quanto, amiga? Três Três peças Três peças, quanto? Três 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 Oitenta Pessoal, R$80,00 No atacado pra você, tá bom? Do mesmo modelinho de blazer No tecido Bem galine Só que mais curto Quanto é ele, amiga? Dá R$27,00 Quanto é que dá mais? R$27,00 E grade completa também, tá bom? PMG e GG Pra vocês Tem mais um modelo aqui De vestido Olha como tá bacana Nesse modelo de vestido Com bojo de suplex Muito bacana Esse é de quanto, amiga? Dá R$55,00 R$55,00 Ele é estilo ciganinha? Ele vira uma ciganinha? Não, né? Pode Vira Ah, perfeito Ele estica aqui, pessoal E vira uma ciganinha também, tá bom? R$55,00 E são essas cores? Cadê ele? Essa aqui E essa aqui Por tamanho eles? MG Olha que legal, pessoal Tem no M e tem no G também, tá bom? E vestido no manequim Tá o tamanho G Olha que bacana E tem muitas outras cores pra você Tem de onça Tem azul Tem verde Tem no pink Tem no verde Menta também Muito bacana Tem no preto Olha que legal Muita cor variada pra vocês também Pessoal, e é mais um fornecedor muito bacana Aqui dentro do Shopping Newbancas Que eu vou mostrar pra você agora Dá aquelas famosas calça lipo E muitos outros modelos muito legais Karina Modas Amiga, entrega nos ônibus? Dez A partir de quantas peças? Dez? Dez Olha que legal, pessoal Dez pecinhas Ela já entrega nos ônibus pra vocês Faz correios? Isso Faz correios também, tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pro Whatsapp Fala que fica aqui no Conectado Brás E também segue ela lá no Instagram Pra não perder nada Que ela vai postando Mais um contato muito bacana De moda feminina Que o Conectado Brás mostrou pra vocês Aqui dentro do Shopping Newbancas